Termina hoje aqui em Teixeira a segunda conferência municipal das cidades com o tema função social da cidade e da propriedade o evento que começou ontem é realizado no prédio da Câmara de Vereadores A segunda conferência municipal das cidades com o tema função social da cidade e da propriedade reuniu o poder público e sociedade civil organizada a fim de formar propostas sobre os eixos temáticos acessibilidade e mobilidade, habitação de interesse social e regularização fundiária gestão institucional, conselhos, economia e conflitos, saneamento e resíduos sólidos e a formação dos grupos, seguida de debates Nesse momento nós vamos sair daqui da conferência, que é esta finalidade com as propostas de Teixeira de Freitas eleitas pela plenária, discutidas e eleitas pela plenária a eleição dos oito delegados que o município pode indicar para participar da conferência estadual e a proposta de criação do conselho municipal das cidades que ele é o responsável pela gestão e deliberação da função social da cidade da propriedade e da mobilidade urbana Daqui serão formadas três propostas ao todo eleitos delegados para a sexta conferência estadual das cidades e a eleição dos membros do Conselho das Cidades de Teixeira de Freitas Nessa conferência no estado, serão analisadas propostas dos municípios baianos envolvidos e escolhidas as propostas prioritárias para serem levadas para a conferência nacional que deve acontecer ainda este ano O evento tem como conferencista Rose Paixão que é técnica da Superintendência de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado O evento aconteceu na Câmara de Vereadores da cidade e foi aberto ao público